Fala rapaziada, no dia de ontem tivemos aqui a publicação de mais um trailer de gameplay de um novo exclusivo do Playstation 5 que senhoras e senhores está simplesmente espetacular e essa gameplay que vocês vão assistir aqui junto comigo, ela foi gravada e vocês vão assistir ela também em resolução em até 4K e meu, está simplesmente sensacional é claro que é o jogo aqui Demon's Souls, um remake simplesmente sensacional no qual aqui você vai ser transportado junto comigo para Stonefang, um dos 5 reinos aqui dentro do universo de Demon's Souls bom, eu não vou entrar em maiores detalhes, eu quero acompanhar junto com vocês aqui esse trailer de gameplay que está simplesmente sensacional bora lá bom, eu vou tentar não falar tanto até para vocês terem um pouquinho, uma imersão um pouco melhor e também ter a questão de toda a plancha do jogo que é muito da hora bom, metemos aqui um chefão capiroto tudo isso, né w é não é não é é é não é Mas eu queria que depois vocês desse uma percebida Que na verdade esse seu chefe é tipo uma aranha Se você reparar bem Dá pra ver aqueles pelinhos Tipo de aranha nele ao redor do corpo dele Dá uma olhadinha quando focar pra você reparar Muito da hora Ah, matou já Mas depois você volta aí E repara isso, meu Caraca, sensacional, muito detalhe Mano, tá muito bonita a estrutura desse jogo Caraca E assim Apesar de não ser uma franquia que eu adoro Porque eu sinceramente não tenho competência De gameplay pra jogar um jogo desse Eu sou bem noob Pra jogar a franquia Souls Mas, cara Impressionante o detalhe desse jogo Parece que é real, velho Olha isso Eu pago o pau pra um trabalho bem executado Talvez alguns de vocês Vocês no comentário vão falar assim Ah, babudo Mas Você pega jogos no Playstation 4 E é bonito assim Eu diria que jogos no Playstation 4 Como por exemplo The Last of Us Do próprio God of War É bonito Mas o nível de textura desse jogo Se você reparar bem Cara, tá muito bonito Tem que ser nova geração mesmo A geração atual Não consegue rodar nesse nível De qualidade não Olha o capítulo Não consegue rodar nesse nível Ah, 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 claro, né? Assim, é claro que eu imaginava que o remake desse game ia ficar sensacional, né? Que esse é o jogo se não me engano do play 3, mas olha, está me surpreendendo muito positivamente o nível de detalhe desse jogo. Caramba, a Demon Souls está aí ó, remake sensacional. Mais um remake Esplendoroso Eu quero saber a sua opinião E o seu comentário aqui no campo de comentários O que você está achando aí Desse remake do Demon's Souls Chegando aí exclusivamente para o Playstation 5 É realmente Playstation Vindo aí pesado, forte Com muito jogo interessante Nesse início aí da guerra Da nova geração É sensacional Queria lembrar que no dia de ontem também eu fiz um vídeo falando aqui Sobre já está bem mais barato Galera Xbox Series X e Xbox Series S Com relação a redução de IPI Eu também tentei comprar o Xbox Series S Mostrei para vocês aí Meio que eu fui trollado Vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição Depois dá uma conferida aí que o vídeo está bem legalzinho também Beleza? Então é isso aí, forte abraço E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo Fui 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 Obrigado.